Fala aí família, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guita Base do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga Que nosso pai eterno te abençoe, tá um solzinho bem aqui no meu olho, ó, vou ficar aqui escondidinho Gente, hoje é dia 16, segunda-feira, 16 de agosto de 2021 E a gente sempre fala a data pra que você veja a verdade do nosso canal Não existe eu fazer pra você efeito e passar uma semana a desfazer, isso não existe Por que que eu te falo isso? Porque é quente, quando eu mostrar algo pra vocês A gente vai te mostrar, né, a verdade Então a gente vai te mostrar um deck de madeira feito chegando a mais de um ano e meio Uma fachada com mais de dois anos O nosso banheiro chegando a um ano Então você vai ver tudo isso aqui ao vivo hoje Pra você ver que eu não tô mentindo, o Flamengo ganhou ontem do esporte, foi 3x0, eu acho, né Gol de cabeça de Bruno Henrique, tá E hoje eu vou fazer um efeito madeira, se você não sabe, olha que maravilhoso Você tá vendo esse efeito aqui? Vai ser sensação do momento É uma madeira velha da artesanal Rolo Rolo Isso aqui é uma facilidade danada Inclusive pra você fazer deck, fazer garagem, fazer o nosso banheiro, fachada Por quê? Porque primeiramente é um produto de ótima qualidade Eu já tenho aqui em casa com mais de 3 anos Eu posso falar que é um material pra durar mais de 10 anos Porque ele é muito bom Segundo, que se você trabalha com isso É muito diferente você chegar na casa do seu cliente com esse produto aqui na mão Do que chegar aí com o rolo adaptado Não dá nem pra comparar, tá Outro ponto, a facilidade que isso te dá pra você trabalhar Ao ponto de você fazer no chão Você não precisa nem agachar Você bota o cabo e você mesmo em pé faz como eu já fiz na garagem E tem vídeo nosso Mas eu vou te mostrar tudo isso que eu tô te falando agora Que eu acabei de falar É a minha piscina Vou te mostrar a minha fachada e o meu banheiro Pra que você veja que não tem mentira Pra você entender aqui a gente trabalha com gesso Trabalha com obra Fizemos agora um trabalho de argamassa Suja muito o deck Então a gente só vai fazer uma reaplicação de verniz Isso é um teste Pra você ver Vai pra 2 anos e eu só passei verniz Não fiz mais nada E tá em perfeito estado Mas eu quero te mostrar algo aqui Já vou começar mostrando a minha piscina Pra você ver Relativo a desplacamento e a trincamento Hoje ele é 16 de agosto de 2021 Vai olhando aí Flávio, o que você fez aqui? Eu só apliquei verniz 3D mão E tá aí Foi um teste que eu fiz Claro que esse não é o trabalho correto Mas a gente faz tudo isso Pra que você veja a verdade Pode ver aí Não tem um desplacamento Totalmente perfeito Agora eu vou te mostrar a minha fachada lá na frente Pra que você veja como que isso tá top E depois eu vou te mostrar o meu banheiro Só pra que você veja aqui um textorinho Minha fachada Já passou de dois anos Olha a perfeição disso Carimbo, madeira Carimbo com três nós Aqui é tudo assim Aqui tem vários Vou mostrar mais um aqui Madeira de demolição Show? Então a gente vai te mostrar também o banheiro Pra que você veja O banheiro é o mais novo O banheiro tem um ano e meio Vai fazer um ano Esse aqui é mais antigo É ir lá dentro na piscina Então vamos lá pra gente te mostrar Que coisa maravilhosa Isso aqui Vamos lá Deixa eu mostrar meu chuveirão também Meu chuveirão também tem mais de dois anos Nós fizemos em cima de revestimento Aqui era um revestimento vitrificado Olha a perfeição disso Pega chuva e sol Só tô te mostrando isso Então dia 16 de agosto A gente tá te mostrando Como que a gente faz coisa com qualidade Gente, não existe Você fazer um trabalho na sua casa Ainda mais que trabalha com rede social E com uma semana tá mudando Isso não existe Tá? Então aqui você vê o que Credibilidade Desculpa que o banheiro não deve estar limpo Tá? Minha filha acabou de tomar banho também aqui Ó, o chão tá molhado Tá com alo Olha isso Vai pra um ano Mesma coisa do que eu fiz Não tem nada Você vai ver que não tem nenhum desplacamento Não tem nenhum Nada sujo Porque nós usamos o verniz PU Olha a perfeição disso Tá? Então vamos lá fora Que eu vou te ensinar Como é que você faz isso Da maneira correta Porque aqui a gente ensina E não tem essa Não tem como você chegar Ah, fiz meu piso Mudei Não, não Não cai nessa não A gente mostra pra você Com mais de dois anos Lindo pra três Chegando a dois anos Chegando a um ano E por aí vai E antes de começar aqui Eu só voltei rapidinho Pra te falar o seguinte As pessoas me perguntam Flávio, por que eu devo fazer efeito madeira? Eu vou te falar Algumas coisas que eu gosto E eu sempre falo isso Primeiro Você pode fazer em cima de tijolo Chapisco Parede com imperfeição Você pode fazer no chão Deque de piscina Entre outras coisas Então a facilidade que tem Porque se você trabalhar com piso Em algumas paredes Você não vai conseguir Segundo ponto Você faz a tábua Da largura que você quiser Se você quiser optar Até não fazer tábua Você não faz Terceiro ponto Você faz a cor que você quiser Certo? Quarto ponto Você vai gastar muito menos Do que fazer uma aplicação De um deck de verdade Ou um porcelanato madeira Tá? Madeirado Então é muita qualidade Se você quer De repente colocar Em foco A resistência Eu sempre mostro pra você Se fizer da maneira correta E também cabe ressaltar Que não quer dizer Que um piso Efeito madeira Um piso madeira Um porcelanato Não vai dar problema Eu só provo a viva Já mostrei pra vocês Que eu comprei piso caríssimo E deu dor de cabeça Tá? Então vale muito a pena Vamos lá pra aplicação Amigos vamos lá preparar Vou usar uma argaminha O AC3 Tá branca Onde você vai pigmentar Aí eu tô colocando Pra 10 quilos de argamassa Eu tô colocando Duas tampinhas de marrom E uma de laranja Tá? Então pra 10 quilos de argamassa Você coloca 2 litros E coloca a metade do saco Tá? Primeiro coloca a água Tá gente? E agora a gente vai bater Tá? Então ali ó Coloca Espera descansar 5 a 10 minutos E depois vem batendo aí A argamassa Tá? Eu já vou fazer ela com fundo Então não precisa Fazer aplicação de tinta Então isso é muito fácil Arruma um batedor aí A gente tá usando Esse batedor da Castor Muito bom Barato né Fácil de manusear Não dá pressão aí Na sua máquina Na sua furadeira Eu tô usando a parafusadeira E a gente vai bater Até a massa ficar homogênea Ok? Vou mostrar pra vocês A textura da massa Como é que ela fica Bem tranquila Ó Uma massa que não cai Observa aí Ainda mais a gente Que vai trabalhar Sobre uma textura Hidrorrepelente Tá? Então olha como é que A massa tá boa pra trabalhar Ó Bem macia E bem fixa Tá bom? Hora da aplicação da massa Tá? Sempre me desce o local Não se esqueça Que eu tô fazendo Sobre uma textura Então tem que picotar Ainda mais essa aí Que é hidrorrepelente Tá? E eu passei também Um cimento Com masa chapisco Pra criar um ponto de aderência Tá? Aí tinha as placas de ripado E eu ia fazer mais Algumas placas de gesso Mas desisti gente Inclusive a gente vai fazer O nosso último vídeo De gesso Essa semana Tá? Então a gente vai estar Trazendo coisas novas Pra vocês aí Inclusive também A montagem de moto home Então aqui é canal De vencedor Tá bom? Ó Observa a facilidade Vou deixar aqui Só pra que você veja E depois eu acelero o vídeo Tá? Ó A massa bem Bem legal Ó Olha como é que A textura é boa Foi muito rápido Tá? Ó Que que a gente faz Espera o tempo de táxi Uma camada De 4 a 6 milímetros Depende do quanto Que você quer de veio A gente Usa sempre o detergente Com silicone Né? Com silicone não Com glicerina Mas o ideal É que você use desmoldante Tá? Mas a gente faz isso aqui Pra te ajudar Ó Que que eu gosto de fazer Eu jogo ele Flávio Tu vai usar o saco plástico Não Se você botar o saco plástico É muito melhor Tá? É muito melhor Mas primeiro Eu vou te mostrar aqui Ó Passei Molha também É O carimbo Tá? Eu vou passar desmoldante No carimbo Isso vale muito a pena Pra você que eu vou funcionar Tá? Ó Olha o efeito desse Isso aqui é madeira Velha Tá? Pega aí Será que dá pra ver, amor? Dá Ó Olha isso Muito perfeito, né? Uhum Ó Aqui, ó Não pegou Você vem aqui Olha lá, ó Só você encostar Porque aqui Ficou com pouca massa Mas se você fizer Essa aqui várias vezes Ó Ele marca, tá? Então aqui, ó Olha que perfeição disso, gente Pega aí Vê se dá pra pegar Uhum Pegou? Show de bola Aqui é o espaço do outro Eu pulo aqui no olhômetro mesmo Pra não perder o filho, ó Já bota aqui, ó Vê se vai pegar legal Olha isso, gente Tá topa, amor? Com Aí, ó Tá aqui, ó Pega aqui, amor Rapidinho Aqui Por que que faltou? Você vem aqui, ó Só você passar, ó Se você quiser fazer isso aqui Isso aqui eu fiz na outra vez, ó Eu ainda dei uma Aqui, ó Dá uma olhadinha Eu dei uma leve cruzada Assim Fica lindo Ó Olha isso Dá pra ver, amor? Tá Gente, madeira velha Aquela madeira que tá bem apodrecida, tá? Vou fazer logo nisso aqui de baixo Pra você ver como é que isso é fácil Tá? Molha Observe que eu não estou É... Eu não estou fazendo mais nada Eu já passei glicerina no rolo Dou aquela queimazinha assim, ó Só pra alinhar a massa Vem aqui, ó Ó, dou um espaço, tá? É no olho mesmo, ó Olha isso Pegou, amor? Alô Aí, ó Vou fazer a minha esposa gostou, então A gente faz o que a esposa gosta Ó Você vê que dá Pra você fazer tranquilo, né, amor? Ó Tranquilo Olha aqui, ó Limpinho Eu venho aqui agora Agora vamos pro demunição Sobe, meu anjo Demunição Mesmo esqueminha Ó Não tem dificuldade, tá? Você faz no teu chão Faz na sua parede Aqui, ó Olha isso Galera Vê se está pegando, amor Está pegando? Tá Aí, ó Esse aqui tem uma vantagem Se eu quiser ir pra lá e pra cá Eu posso Se eu quiser voltar aqui, ó Fazer mais detalhes, ó Eu posso, tá? Tá vendo? Bem encorpado, né? Aqui eu dou uma queima Pra diminuir um pouco dessa rusticidade, tá? Vem aqui também, ó Gente, espero que pegue Olha Olha isso aqui, né? Claro que a gente está com sol Né? Olha isso aqui Olha isso aqui Olha esses detalhes Olha que top desse carimbo novo Olha isso Né? Cara, esse é muito legal Esse é o rolo madeira velha Detalhe da madeira, tá? Vou virar aqui de frente Pra gente terminar Agora a gente vai fazer a pintura Ó A gente vai fazer a pintura dele Cara, muito surreal Muito bom mesmo E espero que vocês gostem, tá? Se inscreve no canal Ativa o sininho Lembrando pra vocês Que pra quem compra o rolo e o carimbo Nós temos o suporte pelo WhatsApp Eu vou estar lá te ajudando Juntamente com o Edson Artesanal Rolo, tá? E tá aí Né? Mais um rolo Mostrei pra vocês aqui, ó O madeira de demunição Ó Deixa eu virar aqui Pra que vocês vejam Pegado esse ângulo aqui Ah, sozinho foi embora Na hora, certinho Ó Olha que top Olha o detalhe disso, gente Ó Top, né? Olha a perfeição disso Show, né? Top Então se inscreve no canal E ativa o sininho Agora a gente vai fazer a pintura Tô te falando Pelo que eu tô vendo aqui Isso vai ficar muito perfeito, tá? Que Deus nos abençoe Parabéns Artesanal Rolo Ó Telefone pra comprar tá aqui E Já pede pra participar do grupo Que a gente vai abrir, né? Uma turma agora Dia 10 de setembro Pra quem adquire o rolo e o carimbo Valeu?